Sejam todos muito bem-vindos a nossa terceira mentoria individual dos alunos do Manual do Cão Ideal, exclusivo nas primeiras dez edições, nove, nove edições, para os alunos do Grupo de Impacto. Se você está assistindo essa live aqui agora e é meu aluno do Manual do Cão Ideal, já sabe o que fazer, deixa sua hashtag, hashtag Impacto MCI. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador, trabalho com comportamento de cães, e eu venho transformando vidas e relações. Durante alguns minutinhos aqui, eu vou dar uma enrolada, aquela velha enrolada, só pra minha convidada de hoje, minha aluna, chegar aqui e aparecer, pra gente começar a live. Então se você quiser adiantar aí pra uns dois, três minutinhos, você não vai perder nada, tá bom? Eu vou, enquanto isso, batendo um papo com a galera aqui e avisando o que a gente faz e como que a gente faz quando você, ou eu, né, passar alguma sacada, que você acha que vai mudar o jogo aí pra você, que possa te ajudar com o seu cachorro, que possa melhorar a sua relação com o seu cão, que possa melhorar os comportamentos deles aí. Então, o que que você faz? Chuva de coração. Vamos fazer um teste aqui, galera? Manda aí pra mim uma chuva de coração. Como que é chuva de coração? Só você clicar assim, ó, deixa eu dar um acenar aqui pra ler de... Já te vi, já. Só você, tá, 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 manda um monte de coraçãozinho assim, e aí eu sei que o que eu falei, em algum momento, fez sentido pra você. Tá bom? Faz um teste aí. Aí, chuva de coração, show de bola. Valeu, galera. Pra quem tá assistindo no YouTube, a gente manda um hang-losezinho lá no YouTube, sempre que sai alguma coisa boa, tá? Pra quem tá no Instagram, a gente manda sempre uma chuva de coração. Chegou agora, não é meu aluno? Continua assistindo. Já é meu aluno? Manda a nossa hashtag. No YouTube também, manda a nossa hashtag. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vou convidar a Ledi aqui pra gente começar. Saludos do Panamá. Ô, como está ele? Seja bem-vinda. Bem-venida, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ledi, não tô conseguindo te chamar. Você vai ter que pedir aí pra participar. É. Você vai ter que pedir aí. Não estou conseguindo te colocar na live. Não sei por que. Sai e entra de novo aí. Pede a solicitação. Tá me ouvindo? Não sei por que eu consigo falar com ela por aqui. Tá me ouvindo, Liane? Acho que ela tá lá me vendo, né? Fechando aqui. Agora foi... Agora veio. Boa. Agora veio. Descobri porque que meu cachorro... Meu cachorro... Porque que meu computador tá valendo. Hey! E aí? Oi! Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Beleza. Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Galera, vou contar uma coisa pra vocês. A gente tem um grupo aqui, um grupo de impacto, né? Então sou eu e mais essa galera aqui, que são os meus... Eu já falo que são os meus 10 melhores alunos. E aí eles estão morrendo de medo de mim aqui, de entrar numa live. Aí fica... Ai, hoje eu não. Ai, hoje eu não. Ai, hoje eu não. Ai, hoje... Ai, hoje é que ninguém vai, então eu vou. É tipo a guilhotina aqui. Vai vir na... Vai pular do penhasco com a corda amarrada no pescoço. Eu não sou essa pessoa ruim, tá? Então a gente tem que mostrar pra galera que não me conhece ainda, que eu sou uma boa pessoa. Depois do... Como é que chama? Do... Patadas do Rafa que eu fiz segunda-feira, a galera ficou com medo. A galera ficou com medo de mim. Mas eu sou gente boa e eu ajudo muito mais do que... Eu faço... Eu faço... Como que eu posso dizer? Eu faço um... Digamos que um personagem malvado. Mas eu não sou malvado, não. Mas de vez em quando eu dou umas patadas na galera. Os alunos se ferram. Os alunos tomam mais patadas do que os... Os seguidores, né? Porque uma das coisas que eu acho que eu gosto de deixar bem claro é... Cara, você tá fazendo coisa errada? Não tem como eu passar a mão na sua cabeça. Eu vou ter que te dar uma patada. Ou vou ter que te dar um... Um beliscão. Um alerta. Tipo... Aí! Para com isso. Tá? Então... Não tem jeito. Então os alunos acabam sofrendo um pouco mais do que os seguidores. O pessoal tá falando que tem um ruído no áudio aí. Vê aí se não é o seu. Acho que o meu não é. Ou é se for o meu. Então... Eu tô sem... Tô pelo tablet, tô sem fone. Tá me ouvindo? Beleza? Mas melhorou agora, hein? Não sei o que você mexeu. Não sei se tem alguma coisa. Aumentei o volume. Aumentei o volume. Talvez eu acho que se abaixar pode ser que melhore. Na verdade parece que tá roçando em alguma coisa. Não sei como é que tá aí. Se tá preso, se não tá. Mas dá pra ir. Bom, vamos lá. O que é dado a gente também não pode ficar... Meu Deus do céu, né? Tô mudando a parada, galera. Olha lá, patadas do Rafa. Tô mudando, galera. Dá um jeito aí. Abaixa um pouquinho o volume. Segura. Né? Mas vamos lá. Quando... Conta aí, Led. Quem é você? De onde você me conheceu? O que você precisa? E pra onde você quer chegar? Eu acho que foram essas perguntas que eu fiz tanto pra Jennifer quanto pra Flávia ontem. E eu acho que é as perguntas que eu vou fazer pra todos os alunos que participarem da mentoria individual. E durante três dias estamos conseguindo seguir uma sequência das nove horas da noite. Não sei se isso vai acontecer sempre. Mas estamos seguindo. Vamos lá, mulher. Solta a voz. Estão me ouvindo? Todo mundo? Joinha? Estão me ouvindo aí? Joinha. Então, eu sou de registro, São Paulo. E a minha saga com o Rafa começou quando eu tava sossegada. Aí resolvi ter cachorro, né? Na verdade, assim, sempre tivemos cachorro na casa dos meus pais, né? Aí até que minha mãe teve uma vira-latinha lá. Ficou 17 anos com a gente e virou estrelinha. Minha mãe não quis mais saber, né? Mas eu fiquei naquela hora que eu sair de casa, eu vou ter cachorro. E eu coloquei na cabeça Border Collie. Ai, meu Deus. Pra que que eu coloquei isso na cabeça? Aí, tá. Aí surgiu a Nina na minha vida. Quantos anos? Meu Deus. A Nina tava, ela tá, vai fazer agora, quatro anos. Tá. Mas quando eu procurei o MCI, ela já tava com um ano e pouco, dois anos, assim. E como que você achou? Foi aleatoriamente, Rafa. Foi um anúncio no Facebook. E aí, você? Eu falei, eu me interessei. Aí eu fiz aquela semana do comportamento, né? Eu falei, acho que vai ser legal isso daqui, né? Daí... Parece que esse cara tem alguma coisa. É. Aí, o engraçado é que depois que eu comecei a seguir o MCI e tal, comecei a me inscrever, Comecei a surgir um monte de anúncio de... Eu falei, não, não quero. É normal, é normal. Não tem jeito. E agora, ainda mais... Então, isso vai fazer o quê, Ledi? Quanto tempo que você já tá comigo como aluna? Foi em 2018, né? Daí eu dei uma parada por algumas questões aqui. Aí, em 2019, deu aquele... Aquele tchan. Tchan, eu vou continuar. E também algumas coisas, né? Que eu tive que deixar o antigo emprego. E aí, eu meio que tirei um período sabático, digamos, né? E aí, eu... Como eu gosto de cachorro, né? Eu resolvi partir pra esse lado do adestramento. Aí, veio o MCI presencial. Aí, eu revi, né? Tomei aquele impulso. E tomo aqui. Aqui com três bórdias. E depois, a menina veio para a escola. Tinha um, resolveu pegar mais outro e vai pegar mais outro. Agora, tá com três. Bom, na verdade, a Nina e o Luke foram planejados. A Luna, que está aqui dormindo, não foi planejado. Mas, tá aqui. Foi bem-vinda. Os que não são planejados, eles são mais fáceis, né? Parece? O Amu, o meu cachorro... A Cristal foi planejada, o Márcio foi planejado e a Scully foi muito planejada. Dos três, a Scully foi a mais planejada de todas. O Amu, nem tanto. Quer dizer, o Amu zero planejamento, né? Ele caiu no meu colo. E ele foi tão fácil. Tipo, nossa. Eu não tive que fazer quase nada. Óbvio, ele já tinha passado por um processinho também de treinamento. Ele não foi aceito. Quem me conhece mais a fundo sabe a história real dele, total. Mas ele foi muito fácil. Acho que a personalidade dele é muito boa, muito simples. Ele é um cachorro simples, sabe? Ele é um cachorro que... Ele é fácil de se lidar. Ele entende e faz e tá tudo certo. Não tem muito o que correr com ele. Ele é um cachorro... Eu acho que essa é a definição que eu tenho pra ele. Ele é um cachorro simples, né? Ele não é um cachorro complexo, né? A gente... Se você pegar alguns cães e alguns casos, a gente tem cães complexos. Que são difíceis de se lidar. Nossa, tem comportamentos tensos, difíceis, caos, né? Peraí que meu áudio, meu... É, voltou. É, voltou. E ele não. Ele é de boa. Mas, então, mais ou menos o quê? Uns dois anos você tá comigo? Sim. E aí, então, há dois anos atrás, quando eu... Eu tô no online há três anos e alguma coisinha. Acho que há três anos, tá? Dezembro vai fazer quatro anos, alguma coisa assim. Lá atrás, há três anos, quatro anos atrás, tinha duas pessoas fazendo o que eu faço hoje. Duas pessoas. E hoje já tenho uma encaralhada. E a maioria da encaralhada que tá fazendo hoje era a galera que me criticava há três anos atrás. Esses caras... Esse cara é um charlatão. Esse cara tá vendendo uma mentira. Não tem como se adestrar online. E, cara... Fala. Quanto mais você fala, mais eu provo e mostro o resultado. Eu tenho... A Fernanda que faz edição pra mim. A gente tem uma pasta de resultados. E ela já falou, Rafa, vou ter que fazer um vídeo novo. Vai dar mais de três horas de resultados. De depoimentos de alunos. E aí a outra coisa que ela falou é as mensagens do... Que a galera posta, né? No grupo secreto. Me manda via direct. A gente printa e coloca numa pastinha. Já tá batendo quase 300 mensagens. Então, tipo assim... Todo dia eu posso postar ou vídeo ou mensagem. Eu tenho pro ano inteiro. E a galera fala mal de mim ainda. Mas vamos lá. Não é sobre mim, é sobre você. Vamos lá. E aí, me conta. Você começou, aí fez, parou, voltou. Foi pro presencial. Voltei. Foi pro presencial. E resolveu mudar a vida no presencial. Ou seja, quando você chegou no evento presencial do ano passado, você já sabia disso? Que você queria mudar de vida? Sabia. Sabia. Mas não imaginava que ia se abrir umas oportunidades tão boas. Que eu ia conhecer gente tão boa. Não imaginava o caminho que me esperava. Tá sendo muito gratificante. E aí, como o... Eu tenho a Nina e a Luna, que são super agitadas, né? E eu tenho um board de preguicinho aqui, que é o Luke. Desde pequena, ele é manhosão. Tipo, lidei. Não é chegado em brinquedo, bolinha. Negócio de ron é um ossinho. O negócio dele é sossego, ficar deitado. E ele é extremamente dócil, maleável. E aí, eu falei assim... Aí, eu tive aquele, sabe? Aquele estalo. É, eu conhecia, assim, um trabalho com cão-terapeuta muito por... Muito superficial, né? E aí, eu vi uma ONG que eles estavam usando o border. Porque até então, pra mim, cão-terapeuta, era golden. Era labrador. Aí, quando eu vi esse border, eu falei... Ai, preciso saber mais disso, né? Aí, foi tudo se encaixando. Daí, eu fui pro MCI presencial. Daí, eu conheci vocês. E tô aí. Tô. A Nina e a Luna, é só pra, assim... Doméstico, digamos. O Luke vai ser usado pra cão-terapeuta logo, logo. Só não começou o quê? Teve toda essa questão da pandemia. Né? A Nina é muito reativa. Eu não arrisco ela ser um par de criança, coisa. Mas a Luninha, o meu marido já tem um palpite que ela se dê muito bem. Porque a única coisa da Luna é que ela é muito alegrinha e ela ama demais. Ela é meio filhotona, um ano e meio, né? Mas o Luke já tá encaminhado. Quem sabe mais pra frente é a Luninha. Tirar essas coisas dela. Me diz uma coisa. E aí, isso... Você virou o jogo. Então, você trabalhava com o quê? Eu sou formada em informática, né? Eu trabalhei 10 anos no hospital regional aqui, em Paricueraçu, que é uma cidade vizinha. E desses 10 anos, uns 5 foi na parte administrativa e os últimos 4 anos, um pouquinho, foi na área da informática, né? Suporte ao usuário. E eu tava ali já um pouco saturada, sabe? E era fixo, era concursado, mas eu tava desgastada com muita coisa, né? Sim. Você acaba vendo muita coisa. Então, pra mim foi melhor naquele momento... Muitas pessoas me chamam de doida e tal, mas pra mim, naquele momento, foi a melhor coisa que eu fiz, foi sair do emprego, né? E aí, depois, ver o que eu ia fazer. A minha intenção era prestar outros concursos, né? Aí, de repente, eu parei e falei, é, por que eu não vou me dedicar pra essa área? Por que não? Na verdade, a minha intenção é trabalhar com adestramento, né? Tô fazendo cursos e tal, e também com a terapia assistida por animais, né? Pô, então, vamos lá. Ó que legal, né? Você tava fazendo uma coisa que não te dava motivação diária, né? Então, você tava indo, né? Você não tava vivendo, né? E era no piloto automático, assim. É, é tipo aquela parada, puta, final de domingo é triste, né? Era triste, né? Síndrome do fantástico. A pessoa passa o fim de semana bem, aí quando acaba o fantástico, a pessoa, caramba, amanhã é segunda. É assim. Tô ligado. Sei muito bem o que você passou. Eu passei por isso há 10 anos atrás. Foi quando eu resolvi mudar de vida e fazer o que eu faço hoje, né? 8 anos atrás, né? Foi quando eu mudei de vida. Mas eu tenho uma... Não é o caso, mas a minha história também é bem parecida com essa. Só que eu sempre tive uma parada de não trabalhar pros outros. Sempre tive isso. Tipo, eu não conseguia, né? Mas aconteceu bastante isso comigo. E aí foi quando eu virei meu jogo. Falei, cara, vou fazer uma coisa que eu gosto. Eu já tinha tido uma experiência muito grande com cavalo. Óbvio que é completamente diferente. Mas eu já tinha o feeling do adestramento, né? Então, eu já sabia como manejar. Já tinha. Já sabia que eu tinha o donzinho, assim, né? E eu trabalhei também há um bom tempo em rádio, né? Então, eu fiz muita coisa pra rádio. Então, de voz. Não sendo como locução, porque minha voz é uma merda. Mas por trás, né? Em equipe. Então, eu tinha muita separada de mídia. Eu sou formada em publicidade. E também eu já tinha feito coisas pra TV. Então, tipo, o meu processo, ele foi acontecendo, né? Então, entrou o adestramento e as coisas foram moldando pra ir pra câmera online. Que é o que eu faço hoje. Mas, vamos lá. Então, você, hoje, eu posso falar. Ledi a adestradora. É, digamos que eu não comecei a atender ainda. Tava com um... Eu chamo de cão baia, né? Um cachorro de um casal conhecido meu. Tava muito... Um mix de labrador enorme. E pula muito. Criança pequena na casa. Eu tava indo lá e começou a pandemia. Eu parei de ir lá. Por sinal, tem que ver com eles como é que tá o andamento do menino. A gente já dado uma discreta melhora. Boa. É assim que a gente vai começando. Mas aí... Cachorro do amigo, cachorro do parente, cachorro do... Até que a gente... Os cambaias. É, a gente vai pegando vários cambaias. E aí, a gente vai começando. E aí, me diga uma coisa, Ledi. Qual que é o seu... Então, a gente sabe de onde você veio. A gente sabe pra onde você vai querer ir, né? E... E aí, mas aí, vamos falar uma coisa. Quando eu... Quando a Flávia... Então, vamos lá, gente. Só pra quem não sabe, a Ledi faz parte do meu grupo de melhores alunos desse ano, né? E ela entrou esse ano pro projeto junto com a Flávia, que foi a live de ontem. Se você não assistiu, assista. A live é muito boa também. Falando sobre... A gente falou bastante sobre o campo de assistência, né? Vocês estão aí se especializando. Você, a Lu e a Flávia estão fazendo essa especialização aí pra poderem atender mais gente e mais pessoas. E, tipo assim, você já sabia que o Luke... Você já queria isso? Ou, tipo, a Flávia despertou isso porque a gente tava junto lá na comunidade? Na comunidade, não. No nosso grupo lá. A Flávia te despertou isso. Você falou, opa, pode ser que o Luke dê certo? Como é que foi? Na verdade, a Flávia foi o... Digamos assim... Já tava começando o processo, né? A Flávia foi o estupim. Já tava, assim... Tava na minha cabeça como um sonho distante. Distante. Coisa pra muitos anos depois. Quem sabe um dia... Sabe aquela coisa bem vaga? Quem sabe um dia. E aí, conforme eu falei pra você que eu tava vendo uma ONG que ela usa também, alguns borders, alguns bernizes, assim, como terapeuta, aquilo me chamou atenção. Eu fui seguindo essa ONG, né? E aí, já fui mudando. Peraí, eu tenho um border aqui que é meio calmo. Quem sabe, né? Aí, o MCI presencial foi o boom, assim, na minha cabeça, sabe? E aquilo que já tava começando a germinar, mas já deu aquela, sabe, alavancada. Pra quem não sabe, o MCI presencial é o evento que eu faço anualmente. Infelizmente, esse ano não poderá ser presencial por causa da pandemia, mas ele vai acontecer também dia 1 do 11 online. Se você quiser saber um pouquinho mais, quiser participar, pra quem for meu aluno, quem entrar pra ser aluno do O Mano do Cão Ideal, o evento será gratuito. Pra quem não quiser, não for aluno, o evento será cobrado. Se você quiser participar, só me mandar um direct depois pra você saber um pouquinho mais e aí eu te explico muito melhor. Mas e aí, Lê? Beleza. E a Flávia te abriu um rumo, um caminho, né? Muito legal. E como é que... E aí, o que você encontrou de dificuldade que eu posso te ajudar nesse momento aqui agora? Quais são as suas dificuldades? O que você tem de... Rafa, eu preciso resolver isso aqui, pra ontem. Seria, assim, dificuldade com os meus cachorros, com os meus cães ou com... Vamos começar pelos meus, né? Cara, não sei. Você que manda aí. Não, vamos. O Luke... Digamos que ele regrediu um pouco na obediência. Com essa coisa da pandemia, de a gente estar toda hora em casa. E aí, juntou duas coisas. Que ele ficou doente, né? Ele teve uma gastroenterite, foi em março. E por repente, com a mandação veterinária, isolar ele das outras duas, né? Então, a gente estava ali mais dentro de casa. E aí, com ela, ele foi ficando muito mal acostumado. E assim, ele senta de boa, ele deita de boa. Mas o fica e o vem, que ele está entrando nos trilhos, ele está desobedecendo bastante. Ele quer assim, ele quer o lado da minha casa e não quer sair mais. Tá. A hora que eu vou tirar ele, ele não quer, sabe? Tá assim. Então, mas aí a gente vai entender. Vamos pegar algumas coisas pra que faça sentido. Por que que ele está fazendo isso, né? Se a gente for pegar, teve naturalmente um processo da doença que traz uma maior... Como que a gente pode dizer? Que a gente acaba se dedicando mais e tendo mais cuidado com o cachorro. E naturalmente, a gente acaba dando um maior apego pro cão. E aí, que nem o veterinário falou, ó, dá uma isolada nele, tira ele de perto dos outros cães e tal. Dá uma levantada nele, né? Deve ter mandado você dar suplemento, coisas do tipo assim. Então, é natural, né? A gente acaba apegando mais ou então demonstrando um apego maior pelo cachorro, por esse cachorro, né? E fica mostrando reforços em coisas que não eram reforçadas antes. Então, ele aprende, né? Não é por uma questão... Você não fez errado, né? É natural. Tipo, ele aprende que ele tem que ficar mais tempo ali, que ele pode ficar ali no sofá, que antes o que ele não podia fazer, ele já pode. Antes ele não podia pedir comida, ele já tá pedindo. De vez em quando, tá ganhando. Então, naturalmente, pelo processo da doença, que ele precisava se recuperar, ele vai... Eu gosto de dizer que os cachorros vão abrindo as asinhas, né? Muito cachorro de ONG, né? Vamos falar... Cachorro que foi adotado, veio da ONG e tal. Ele chega na casa do adotante e ele é aquele cachorro recatado, que fica no canto e tal. E aí, daqui a pouco, ele já se encorta, já tá pedindo comida, daqui a pouco, ele já tá deitando no sofá, do sofá já tá subindo na cama. E é natural da gente botar tudo o que o cachorro já passou no histórico, né? Tipo, caramba, esse cachorro já sofreu tanto... Já foi doado, já foi deixado de lado, já foi pra duas, três casas e não conseguiu ficar. E aí, a gente vai cada vez mais abrindo as pernas. Sendo que o certo... Não que isso seja errado, mas isso vai te acarretar problemas, como vem acarretando pra você. Quais são os problemas que você tá sentindo agora? Cara, você tá sentindo o problema de um cachorro que tá hiperapegado, né? E aí a gente pode falar, não, não é uma ansiedade de separação. Não, é um hiperapego que foi introduzido por você. E eu não lembro até que o Luke, acho que tava no hotel, né? Ele teve que ficar um tempo no hotel, estava aqui em reforma. Então, tipo assim, é um cachorro que não tem ansiedade de separação. É sim o que foi feito na volta dele, por causa da doença. Então, é um apego. Então, que é o que acontece muito com os cães de ONG, né? A gente acaba revertendo e acaba deixando coisas a mais. O que seria o ideal, né? O ideal é dar essa liberdade, fazer essa relação de apego e não apego com a educação, né? Que provavelmente é o que você está fazendo agora. Então, você tá tirando o apego, introduzindo mais educação. E aí é onde você vem sofrendo, porque ele tá malandro. Pô, é ruim. É, o cachorro fica malandro. Porque ele fala assim, pô, você não me cobrava isso antes. Eu não precisava ficar, né? Ou quando você pedia pra eu sair. Você não me pedia pra sair antes. Então, o processo que você tem que fazer agora é tirar essa malandragem dele. E aí, uma das coisas que eu faria, no seu caso aí, pra ele, eu faria um trabalho com dois targets. Um target dentro, um target fora. E treinando ele individualmente, pra você não ter problema com distração. E gerando reforços nos dois targets. Como que você pode começar esses dois targets? Faz um target dentro e um target na porta. No começo. Pra que você não gere o sair direto. Então, você faz uma zona de conforto dentro e uma zona de conforto na porta. Essa zona de conforto de dentro, ela vai andando pra porta. E a zona de conforto da porta vai andando pra fora. Até que você consiga levar as duas zonas de conforto pra fora. E aí, você faz. Ao invés de dentro e fora, você faz fora e fora. Dos dois lados, fora e fora. Você trabalha com dois targets. E aí, você sempre no meio. Porque você pode fazer dois targets e você no meio. Então, desenha aí na sua cabeça. Eu tô tentando desenhar a sua casa, tá? Então, você fica no meio, você põe um target dentro de casa ou um target fora de casa. Então, você comanda. E aí, você pode comandar não como target, mas como direita, esquerda. Tá? E mostrando. Depende aí do que você vai tratar e do que você precisa do look depois. Pensa sempre lá na frente. O que eu vou conseguir usar? Às vezes, você vai... Não sei se você viu... Outro dia, eu postei um stories. A esquerda andando do lado direito. Aí, eu esquerda. Ela foi pro lado esquerdo. Então, às vezes, não vale a pena você usar o direito e esquerda pro target. Porque talvez você queira fazer isso. Que o cachorro saiba que é direita e esquerda. Então, você usa um outro nome. Mas, o importante e o legal de fazer esse treino é o seguinte. Você tem zona de conforto nos dois lados e você tem zona de reforço no meio. Lembra que você falou pra mim? Rafa, eu tô com um problema do fica e do vem? Uhum. Com um treino, a gente vai trabalhar o todo. Por quê? Você vai fazer um fica na zona de conforto do target. Quando você pedir pra ele ir pro outro lado do target, você pode chamar ele no vem e você dá uma zona de reforço. É como se fosse no meio do caminho você ganha, depois você faz um fica lá do outro lado e eu vou te dar também. E aí, ele ganha lá do outro lado. Depois, você volta ele. Ele faz um... Você volta ele, né? Você pede a volta dele. Ele ganha de novo por voltar em você e você pede pra ele o outro lado. E aí, feito isso, você vai só moldando. É tipo o que eu ensino do xixi, sabe? Ensinou o lugar certo, você vai elevando. Ensinou a superfície certa, você vai elevando a superfície. Você vai movendo a superfície. Então, pro look, o que eu faria é isso. Não começa drasticamente, né? O que muito adestramento as pessoas gostam de fazer, não. Fazem erradamente, é drástico. São mudanças drásticas. Então, o que você faz? Faz uma mudança que ela não vai ser drástica. Começa dentro de casa, que é o local onde ele tá de boa, onde ele tá curtindo, onde ele quer ficar, onde é o local que gerou o apego. E você vai moldando e levando ele pra fora. Sem que seja um comando. Porque, vamos lá, se a gente pensar em um cachorro que tá fazendo processo de adestramento, o final é chato. Porque acaba. Entende? Então, tipo assim, a gente já sabendo que o final do treino é chato pro cachorro, e ele fazendo o final do treino em um lugar onde ele não quer ficar, fica mais chato. Então, se a gente fizer um final do treino muito legal, e o que é um final do treino muito legal? Eu já falei, acho que pra vocês, mas aquele processo do jackpoint, né? Que é a liberação total de toda comida, ou então uma super interação com brinquedo, que é tornar o final legal. Muito cachorro, muito cachorro não faz exercício direito, exercício de adestramento direito, ou bem feito, porque ele sabe que o final é chato. E aí ele já... A gente tem uma aula, né? Tem uma aula no Mano do Coindel falando sobre antecipando-se. Eu não sei se é antecipação ou antecipando-se. O nome da aula, mas eu sei o tema, o conteúdo da aula, né? Que é, o cachorro se antecipa a tudo. Né? Ele sabe o que vai acontecer no final. Você já mostrou pra ele como vai ser o final, então ele já sabe o que vai acontecer. E se o final é chato, ele evita o final. Então, muito dos comandos, muito do adestramento, adestramento grosso, tá? Nu e cru, junto, senta junto, fica, deita, adestramento basicão. Alguns cachorros não fazem porque o final é chato. E aí isso não é culpa dele. Não é culpa do cachorro. Como nada é culpa do cachorro, né? Vamos falar a grande verdade. Nada é culpa do cachorro. Tudo é culpa nossa, né? Verdade. É culpa nossa. Se o final é chato, tem por que ele fazer? Vamos fazer um busca pet aqui. Se o final é chato, qual a probabilidade do meu cachorro querer fazer uma busca de duas, três horas no final, de duas, três horas no outro dia? Nenhuma. Por isso que no busca pet, quando a gente vai treinar um cão de busca, o final é fantástico. Meu, é mó gritaria, a gente deita no chão, eu rolo com o cachorro, comida pra caramba. É uma baita festa. Porque o final tem que ser muito bom. Se o final é chato, tipo, ai, acabou, que saco. Meu cachorro não tem estímulo nenhum pra começar depois. Porque ele sabe o final. O final é chato. Agora, se o final é bom, ele fica sempre buscando. E aí, se a gente acabar, vai acabar bom. Por isso que eu falo, treino bom é treino que acaba no melhor momento. Que é o melhor momento que o cachorro tá. Porque ele fala, foi bom, eu quero buscar isso de novo. Foi bom, eu quero buscar isso de novo. E a gente peca. Tô falando a gente, porque eu peco também. Às vezes eu faço, que nem a Jennifer que dá risada, que eu mando, que eu falo, filho... Foda, eu falo palavrão pra caralho. Eu falo, filho da puta do mar, montei uma pista de 40 minutos e ele matou a pista em 2 minutos. Fantástico. Porque ele sabe que o próximo vai ser muito bom. E às vezes eu demoro 30, 40 minutos pra montar uma pista. Fiz uma pista de enterrado com ele lá. De odor enterrado. Cara, demorei uma hora pra enterrar o negócio e ele matou em 2 minutos. Eu queria matar ele. Mas feliz por dentro. Porque ele sabe o que ele tava fazendo. E ele sabe que aquilo que o final é bom. E quando o final é bom, o cachorro quer antecipar o final. E aí ele tende a fazer os exercícios sempre melhores. Sempre melhores. Porque ele quer antecipar o final. Então, isso pra todos os processos. Então, eu acho que é legal. Tô falando isso pra você. Mas se a gente pegar aqui da galera que tá assistindo, pra todo mundo funciona. O negócio é igual pra todos. Se a gente tornar o final bom, não é só bom pra você. É bom pra todo mundo. Sim. Né? Então, com o look, eu já te passei. E aí eu vou fazer igual eu fiz com as meninas ontem. Ó, galera. Gente, a Lady vai treinar e vai postar. Porque ela tem que daqui 24, agora nem sei mais se é 25, 24 dias. A gente vai tá junto lá no sítio. E ela vai ter que mostrar o que ela fez em 20 e poucos dias. Em 20 e poucos dias, pode ser que não dê pra fazer 100%. Mas já dê pra ter uma grande evolução. Pelo menos... É, um progresso. Pelo menos os dois targets, ele tem que tá sabendo fazer. Rafa, eu não consegui tirar ele de casa ainda. Tudo bem. Mas os dois targets lá... É o look que você vai levar? É o look. É o look. Por que que você vai levar o look se você tem três cães? Não tô te... Não tô te julgando, não. É. Só pra entender. Na verdade, eu tô... Eu tô assim, digamos. O look é o escolhido. A aluninha é a reserva. E a Nina eu não quero levar por enquanto. Porque a Nina é reativa. Ela tem uma coisa de latir no carro. Eles são super tranquilos no carro, sabe? Ela tem uma coisa de latir no carro que ainda não conseguiu me tirar. E eles são mais, assim, digamos... Pra transportar e pra mexer com eles, eles são bem mais tranquilos. Tá. E a Nina tem uma coisa, assim, de determinadas situações, ela rosnar. Entendi. Ela não chega a ser agressiva, mas ela é um pouco, assim, reativa, digamos. Então, ó. Uma das coisas que o pessoal fala, né? Que entra pro profissão adestrador. Que é um dos meus programas também. Quando que eu tô pronto pra ir pra rua? E aí, eu acho que o momento da gente falar que a gente tá pronto pra ir pra rua é quando a gente resolveu os problemas dos nossos cães. Então, o que que a Lady tá fazendo? Ela tá resolvendo os problemas dos cães dela, que não são fáceis. Ou que, na verdade, talvez você vai ter um problema maior com o cachorro que é reativo. Porque a reatividade é um problema maior, né? Que é mais difícil de se lidar do que o look. O look é fácil? Tipo, não que é fácil, né? Uma coisa que tem que ficar muito clara pras pessoas. Nada é fácil. Adestramento, comportamento... Qualquer coisa ligada ao cachorro não é pastel. Você põe lá, vai na esquina e cinco minutos o cara frita, você tá comendo com caldo de cana. Não é. Demanda, paciência e muito treino, né? Então, acho que isso que é o principal. Se você tá pronto, né? Se você tem paciência pra treinar e você tá afim de treinar, cara, você vai ter sucesso. Pode demorar uma semana, como pode demorar sete meses. Depende do seu caso. E depende do quanto você treina também. Mas acho que o mais importante é isso. Por que que a Lady tá fazendo? Porque, cara, ela precisa de resultados. E por que que talvez ela tá buscando resolver ou então fazer primeiro com o Luck? Porque o Luck é o cachorro que é a linha de frente dela, né? Então, o que que é a linha de frente dela? É o cachorro que talvez ela vai mostrar que vai ser o espelho. Tá vendo? Ó o Luck aqui, ó o que ele faz. É o cartão de visita. É o cartão de visita. Que é uma das coisas mais importantes que eu falo pra gente ser adestrador, né? Eu comecei errado. Eu não tinha cachorro. Eu comecei fazendo um cachorro dos outros. E durante muito tempo, o meu cachorro, até chegar a Scully, a Scully ser o que ela é hoje, e os meus cães serem o que eles são hoje, o meu cachorro foi o cachorro de uma cliente. Foi a Gaia. Quem me conhece há longas datas, há bastante tempo, sabe quem é a Gaia. Mas o meu cachorro foi ela. Hoje até mandei mensagem pra ela. Falei, ó, entrou um trampo. Aquele trampo que eu mandei lá é que depois que eles falaram que tinha que ser... Tinha que ser virar lá, mas se não ia mandar a Gaia. Porque ela é o cachorro que faz aquilo tudo. Então só pra vocês verem, o cachorro do meu cliente fazia 60 comandos de meu cachorro e eu não tinha cachorro. Então tipo assim... É, então. É muito falho. Então quando eu, pra galera do profissional adestrador que eu falo... Cara, você vai começar, a transformação tem que ser o seu cachorro. Não o cachorro dos outros. O cachorro dos outros é consequência do que você sabe fazer com o seu. Se não cai naquilo, né, de casa de ferreiros, pé de pau. Exatamente. Ou então tipo assim... Como assim, se adestrador não tem nem cachorro? Que tem muito hoje, né? O cara adestrador não tem cachorro em casa. Oi? Você trabalha com adestrador? Se eu lá atrás... Hoje eu consigo ver esse erro. Hoje eu consigo ver esse erro. Mas lá atrás, 8, 9 anos atrás, eu não daria o meu cachorro na minha mão. E aí é uma pergunta que eu faço pra mim mesmo. Que eu acho que as pessoas têm que fazer pra si mesmo. Você daria o seu cachorro na sua mão como treinadora? Você colocaria o seu cachorro na sua mão se você tivesse que pagar? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer antes de ir pra rua. O seu cachorro você colocaria na sua mão pra eu treinar? Pra você treinar, né, no caso? E se a resposta for tipo assim, coçar a cabeça e não sei, é porque você não tá pronto pra ir pra rua. Agora, se você, tipo assim, Rafa, cala a boca, não tem nem o que pensar. Isso é óbvio. Então pronto, vai pra rua que você tá pronto. Você tá pronta. Tá? Talvez isso não foi pra você. Mas eu acho que o contexto faz sentido. Não tô falando que você tá ou não está. Você está. Ou está ficando. Mas você tá no processo. Essa resposta do estar pronto ou não, só você sabe. E talvez você tenha essa resposta quando você for colocada em prova. O que que você tá fazendo, né? Basicamente, você tá estudando e daqui a pouco vai vir a prova. E quando você for colocada em prova, você vai falar, tô pronto. Ou não tô pronto. E talvez a sua prova ou a nossa prova aconteça nos dias que nós estaremos juntos. Talvez vai ser a sua maior prova. Talvez vai ser a sua maior prova. Pra você ver... Porque eu acho que, além da gente se colocar em prova, a gente achar os erros dos outros é importante. Que é uma das coisas que eu... Eu sou crítico ao ponto de achar o dos outros e achar os meus. Mas às vezes os meus passam. Porque eu sou muito crítico de achar o dos outros. E por eu ser crítico de achar os erros dos outros, que eu consigo ajudar vocês. Mas às vezes eu tenho também. Então, que nem... Uma das coisas que eu acho que é muito legal, que eu vou fazer lá, nesses três dias, é a gente pontuar os erros, mas a gente ser humilde, né? Tipo, não é ninguém falando mal do outro. E eu acho que até o melhor não seria pontuar os erros. Pontuar o que pode ser melhor. De cada um. Né? Tipo, individualmente, ó. E aí depois a gente expor pro outro dia. Ó, então, peraí. Já que a gente... O que eu posso melhorar nisso? De todo mundo. A gente vai estar junto. Então, eu acho que é um... Como eu falei pra Flávia ontem, é uma... Vamos fazer a cartilha lá de apresentação? De... Caramba, não consigo falar o nome que ela falou. Bom, a gente vai fazer um negócio em vídeo. É um protocolo, né? Um protocolo, isso. A gente vai fazer o protocolo junto lá, em 20 mãos. A gente vai treinar em 18 mãos, em 20 mãos, todos os cães. Cada um com as suas particularidades e as suas melhoras. O que eu posso melhorar no meu cachorro? Né? E eu acho que isso é muito legal. E o bom é que tem mais cachorro do que gente. Então, vai dar pra gente ver vários tipos de cães e vários tipos de melhoras. E cada um fazer o seu ponto, né? Fazer a sua pontuação no negócio. Certo. Boa. Legal. Tô ansiosa por esse dia. A intenção é bem essa. Deixar vocês ansiosos e botar vocês pra... pra treinar bastante. Pra vocês chegarem lá. Rafa, posso falar do outro curso que eu tô fazendo? Pode, claro. Então, a Regina, ela já me deu um toque. Ó, chegou. Ela tá tendo as aulas online, por causa da pandemia. Por enquanto é só online, né? Por enquanto não vai ter presencial. E aí teve, acho que, domingo retrasado. E teve um momento lá que era pra gente fazer exercício com nossos cães, né? E focar na câmera e dar um minuto ali pra... Só carregar o clicker, né? O clicker, a recompensa. Só o tempo, né? O tempo do timing, né? E aí a Regina fez uma observação. E aí casa com o que você falou. Ela falou que eu tô recompensando muito o look. Não tô... Tipo, eu tô facilitando pra ele, sabe? Ah, se ele já sabe que vai ganhar, então ele não faz grandes coisas. Ah, já vou ter um pecinho mesmo? Então eu não vou fazer. Ela vai me dar? É. Ela falou, dá uma dificultada aí. Põe outras coisas pra ele fazer. E aí, talvez... Eu não vi o processo, mas eu confio cegamente na Regina, que vai estar até no evento, né? E aí eu talvez... Eu talvez usaria uma outra palavra. Não é uma dificultada. É botar o cachorro pra pensar um pouco mais. Isso. Exatamente. Porque às vezes a gente... A gente fica nessa parada... E fazer o cachorro pensar um pouco mais é pagar menos. Porque quando a gente paga menos, o cachorro expõe mais comportamentos que ele não ia expor. Porque ele vai falar, como é que eu faço pra soltar isso aqui da mão dela? E aí ele começa a trabalhar mais. Ele começa a pensar mais. Que nem quando eu falo nas aulas ao vivo. Você faz o cachorro abrir a caixa de ferramenta dele. E vê... E aí deixa ele escolher qual ferramenta ele vai usar pra apertar um parafuso. Não adianta ele vir com um martelo. E aí se ele vem... Porque o que... Vamos apertar um parafuso com um martelo? Não, não se aperta parafuso com um martelo. E aí quando a gente tá no processo que isso é nosso. Ah, mas ele pegou o martelo. Recompensa. Não, porra. Ele pegou a ferramenta errada. Não tem o que dar recompensa. Não é? Não é bem isso? Porque a gente fica nisso. Ah, mas ele pegou o grifo. Ah, mas o grifo não dá pra apertar o parafuso. Então vamos esperar ele pegar a ferramenta correta e a gente clica e reforça. E aí a gente acaba o treino. E esse treino pode demorar dois minutos, como pode demorar cinco minutos, como pode demorar dez minutos. E a galera fica presa nos treinos de uma hora. Verdade. Gente, quem treina uma hora é musculação, velho. E se você for pegar um profissional, né, eu posso estar falando até besteira aqui, porque não é a minha área, mas se você for pegar um personal profissional, com... Eu acho que é crefe que chama, com estudo, já tem provas que treinar durante uma hora não faz bem. Ou que deve passar menos, ou que você precisa... Com cachorro, gente, é cinco minutos, cara. Não precisa... Tá, sai dessa parada aí. Ah, o adestador vai vir aqui e vai treinar uma hora. Mentira. Cara, não se treina um cachorro durante uma hora. O que a Regina falou? Um minuto aí? Dois minutos? É. Várias repetições, várias vezes ao dia, de cinco minutos, né? A gente tem estudos, foi até uma vez que eu peguei com um belga, o nome dele é Joris. Joris. Depois pesquisem ele aí. Ele tem Facebook, ele não tem Instagram, não. Ele chama Joris, ele é belga. O nome da cadela dele é Réa. Deusa, não sei o que nome, não sei o que lá. E ele falou isso pra mim. Foi um curso que eu tava fazendo com ele presencialmente, e aí a gente... Rolou a pergunta lá no curso e ele falou. Na Bélgica, né? Óbvio, o cara trabalha com isso. Ele é policial... Federal? Acho que ele é policial federal. O cachorro dele faz detecção de entorpecentes, não sei o que. Eles pegam droga pra caramba num evento que tem lá, que é aqueles eventos de rave e tal. E ele falou isso. Lá na Bélgica, a gente treina cinco minutos, cinco vezes ao dia. Se você totalizar isso tudo, dá 25 minutos no dia. E como que uma pessoa vende um adestramento de uma hora? Não tem como. É mentira. Uma hora de adestramento é mentira. Uma hora de adestramento é mentira. Pode ser uma hora de visita, que ele vai treinar seu cachorro cinco minutos e ele vai ficar com você cinquenta e cinco minutos, falando. Mas mais que isso, não dá, cara. O cachorro não suporta. Fica estressante, fica chato. Então, por isso que eu falo. Cara, monta o treino, monta o jogo, monta o game, fácil, mas... vamos lá. Contra o intuitivo. Monta fácil, mas que fácil só compensar. E o fácil não é sempre pagar. Porque se ele... Se você tá sempre pagando, ele não tá precisando mais pensar. Ele já sabe. Então você tem que evoluir. Né? Então, que nem... Eu tava... Se vocês pegarem meus... Vai lá nos meus destaques. Eu tava ensinando a Scully a andar pra trás. E aí eu fiz um desafio e tal. E eu fui fazendo, mas eu fui fazendo sem comprometimento, sabe? Só andar pra trás. E aí eu tava vendo, eu tava brincando. Eu tava com o Henrico no colo hoje e chutando bola com a Scully. Porque eu tô nessa, né? Tipo, dar atenção pra um e não deixar de dar atenção pra ela. Que ela... Cara, não tem jeito. Tem que... Eu não quero que ela sinta, né? E aí eu falando pra ela, pra trás, pra trás, pra trás, pra chutar a bola. Cara, aí eu falei, puta que pariu. Ainda bem que eu ensinei isso pra ela lá atrás. Senão eu não ia conseguir brincar com ela. Por quê? Porque ela... Qual que é o processo de antecipação da bola? Ela sabe que eu vou chutar. Então ela quer ficar em cima pra pegar o quanto antes. Que é a mesma coisa aí com o Luke. Ele sabe o que você vai fazer. Ele sabe quando você vai pagar. Ele sabe o quanto você não vai pagar. Ele sabe o que ele precisa fazer. Se ele já sabe, você tem que fazer ele pensar um pouco mais. Você falou um negócio, lembrei, o Luke tá com um costuminho, digamos, feio. Você falou sobre fazer a... A escala andar pra trás, né? O Luke, ele tá andando pra trás, mas pra fugir de mim. Tipo, se eu vou tomar um banho, ou trazer ele pra trás, pra ser tadinho e tal. Eu posso tentar capturar esse comportamento e transformar em algo bom? Tipo, ele andar pra trás quando eu quero? Pode, mas... Pode, mas só tem que tomar... Pode. Mas, ó, cuidado. Você só tem que tomar cuidado pra você não reforçar ele e se afastar de você. Porque senão ele vai começar a afastar cada vez mais e por coisas... Por coisas... Tipo, não tá... E você não pode isso. Por causa que o seu cão, ele tem que estar bem próximo de você pro trabalho, né? De assistência. Não dá pra você ter um cachorro distante. É. Então, mas tipo assim, pensando... Eu não faria uma captura de comportamento. Eu faria um ensino de comando. Entendi. Eu esqueci de mencionar outra coisa. Ele ficou... Ele já é dingoso desde pequeno, né? E aí ele ficou mais... No caso de todo esse processo de veterinário, que ele teve que ir trocado de veterinário até, né? Passou por exames. Então, ele ficou meio que aversa. Ele vê você com a coisa na mão e já acha... Ela vai me dar um comprimido. Então, é essa que ele anda pra trás, sabe? Tô meio... Entendi. Eu consigo mexer nele todinho, sem ele reagir. Ele não gosta muito que mexa nas patinhas, né? Às vezes eu vou aparar o telopato, ele tá ainda meio sensibilizado. E com essas coisas de remédio, né? Por exemplo, eu vou tomar a vitamina C. Abra aqui pra mim, ele já acha que é com ele e já vai andando pra trás. Então, aí você tem que fazer um processo de... De sensibilização. De sensibilização dele, né? Principalmente com o negócio de pata, de toque, de rabo, porque isso vai acontecer. Então, isso você precisa fazer. E com a palavra do remédio, ele é constante. É todo dia, todas as suas atitudes que levam ele a se afastar, você tem que trazer ele pra você e recompensar. E não... Ele tá tomando remédio ainda? Não, né? Não, não. Agora não. Então, e aí você gera o estímulo... Cara, gera o estímulo do remédio com reforço. É como se você fosse dar o remédio, mas você tá dando um reforço. Então, tem a caixa, tem o barulho, tem tudo que ele não quer ou que ele já sabe que ele não quer, que ele não gosta. Tem tudo. Só que quando vem, é bom. E aí, na hora de dar o remédio, é fácil, né? A Anny é muito boa de fazer isso. Na verdade, a Anny que fez isso na Skull. E ela fez isso nas gatas. As gatas pedem pra tomar remédio. É inacreditável. Olha só! Não, ela tem uma seringa que ela dá um remedinho na seringa. Meu, a Cléo, a gata dela, fica maluca. Por quê? Ela fez o processo tão bem feito, dessa forma, né? Que ela foi condicionando que a gata não pode ver uma seringuinha que ela já acha que é o remédio. Que é um remédio via oral dado na seringa. Eu nem sei o que que é. E ela fez com a Skull também. Porque quando ela dava medicamento pras gatas, ela dava reforço pra Skull. E aí a Skull... Por isso que tem um... Tem até um vídeo meu que eu falo a Skull hipocondríaca. Não é aquela hipocondríaca. Foi tão reforçado o processo de medicamento e de medicação que pra ela tudo é reforço. Então, ela vê mexendo no negócio dos remédios, ela já vai lá. Peraí, vai ter comida aqui. E a gente trabalha assim. E ela... Cara, você pode dar o remédio que for pra ela. A Skull não tem problema nenhum com essa parada do remédio. Legal. Nenhum? Por quê? Treino. Tipo, não tem outra coisa. Ah, Rafa, tem a fórmula mágica? Não. Não. Quer dizer, tem? Chama Manual do Cão Ideal. Mas dentro do Manual do Cão Ideal tem treino. Não tem jeito. Tem que praticar. Tem a fórmula mágica? Tem. Até tem a fórmula mágica. Só que dentro da fórmula mágica tem que praticar. É tipo a barriga tanquinho, sabe? Tem a fórmula mágica? Todo mundo quer. Tem a fórmula mágica da barriga tanquinho? Todo mundo quer. Mas ninguém quer ir lá parar de comer chocolate. Ninguém quer parar de comer pão. Ninguém quer diminuir a Coca-Cola. Ninguém quer fazer 500 abdominais por dia. Tem a fórmula mágica? Tem. Parar de comer pão, comer de três horas, eliminar não sei o que, não sei o que lá e fazer abdominal 500 por dia. Quem faz? Quem ganha dinheiro com isso, né? Os caras que ganham dinheiro com isso. A gente que não ganha, não faz. Mas a gente queria ter a barriga dos caras. A mulherada queria ter a barriga da mulherada lá que tem a barriga chapada, sei lá o que, não sei o que. E com o cachorro é igual. Então, só treinar. Só que o treino demanda paciência, né? Então, não é que nem eu falo. Treino, treino, treino. Paciência. E dá pra trocar, né? Paciência, treino, treino, treino. E acaba dando na mesma. Mas o seu processo não tá difícil. Com o look. Né? Essas duas coisas. Então, eu acho que, vamos lá, publicamente, você tem treinos, dois treinos, que é, eu não faria esse treino dele andar pra trás. Por quê? Ele já sabe andar pra trás. Deixa pra fazer quando ele não estiver mais andando pra trás. Aí você monta o comando e não captura o comportamento. Que são coisas diferentes. Vamos lá. Com a Gaia. A Gaia ofertava muito dar as patas. Então, eu pedi pra ela dar as patas. Eu não ensinei ela dar as patas. Eu capturei o comportamento. Ela ofertava dar as patas. O comportamento natural que ela já tinha. Ela ofertava. E eu só capturei. Foi fácil. Tanto que ela dá as duas patas. A Scully nunca teve esse processo de dar a pata. Então, eu não peço. E eu não gosto de cachorro que dá a pata. Porque cachorro que dá a pata fica chato. Porque ele toda... É um processo que ele consegue pedir. Se eu for fazer com o Mars, o Mars é super fácil de dar a pata. Nenhum dos meus cães eu ensino. Mas o Mars é super fácil. Porque ele naturalmente já expõe o comportamento de dar a pata. Pra fazer com ele é só eu capturar o comportamento. Que com ele é super fácil também. Ele aprende muito rápido. Mas eu não quero. Então, eu não vou fazer. Pra alguns casos, tipo esse seu caso, é legal andar pra trás? É legal. Mas como captura de comportamento não acho que seria ideal. porque eu não quero que ele exponha esse comportamento pra você. Eu não quero que ele se afaste de você. Tanto que no meio do nosso treino que a gente montou aqui agora, você no meio, ele tem que vir em você. Depois ele vai pro outro. Que você pode criar um triângulo. Não necessariamente ele precisa vir. Então você pode fazer o seguinte. De um lado ele vem em você e vai pro outro. E do outro lado ele vai direto pro target. e você pode alternar. Então, olha lá a brincadeira de fazer o cachorro pensar. Se ele sempre vem em você, tanto de um lado quanto do outro, ele grava a recompensa. Se você coloca ele pra pensar, um lado ele vem em você e no outro lado ele tem que ir pro outro. E se ele vier em você, você não paga, ele vai te expor o comportamento. e aí você captura. Não precisa ensinar. Você já mostrou a zona de conforto e a zona... Na verdade, você mostrou as duas zonas de conforto e a zona de reforço pro cachorro. Então, dois lados confortantes e um lado reforçador. E aí você deixa ele sozinho. Primeiro, óbvio, você vai induzir, né? Depois você vai deixar ele sozinho entender qual que é o jogo. E ó que louco, em uma única brincadeira você monta diversas formas. Que às vezes ele não precisa vir na primeira, às vezes a primeira vez ele tem que ir pro outro target. Às vezes a primeira vez ele tem que... Então, ele foi no primeiro target, ele saiu do target, foi no target 2 e veio em você. E aí você vai brincando e você vai moldando e você vai fazendo. Infelizmente, eu tenho 1 minuto e 48 pra falar tchau, pra você e pra fazer o meu pitch aqui. Meu Deus, voou. Eu espero que tenha sido bom pra você, que você tenha aproveitado e que você consiga colocar em prática. Galera, sigam a Lady, ela vai postar os treinos dela aí com os cachorros dela pra gente ir acompanhando. Se você ainda não segue ela, depois vai lá e segue ela. Beleza? Lê, muito obrigado, viu? Tamo junto. Eu te agradeço. Nos vemos. Deu pra abrir a cabeça e sair um pouquinho? Tá queimando. Tá queimando a cabeça? Tá queimando. Colocou a cabeça da tutora pra trabalhar. E a tutora vai colocar que você consiga. isso que foi só uma hora só. Imagina três dias. Mas foi bom. Mas é bom que vocês já chegam afiados lá. Tá? E galera, a Lady faz parte do meu programa de aulas, o Manual do Cão Ideal. Se você não sabe o que é, quiser mandar um direct, pode me mandar um direct. Mas se você quiser, também, tem o seguinte, lá na minha bio, no meu Instagram, tem um link que chama rafaleche.com.br barra mci traço agora. Você vai entrar, tem um vídeo lá, explicativo, e tem um botão. Nada mais do que isso. Talvez você não precise mais. Você já tá pronto pra entrar pro Manual do Cão Ideal e pra mudar aí a sua relação com o seu cão, assim como eu venho mudando com os meus alunos e os cães deles. A Lady, são três cães que nós estamos aí mudando a relação dela com os cães dela e melhorando, né? Daqui a pouco, vamos ver se a gente consegue colocar esses dois cachorros pra trabalhar aí pra fazer a terapia assistida. Beleza? Hora do print. Pode ter o print. Print, 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 print. Olha o print, galera. Print, galera. Manda o print aí e postem. Escrevam aí, mentoria, MCI. Vai acabar. 3, 2, 1. Acabou!